Quem é o killer mais forte do DBD? Essa é uma das perguntas mais antigas e pertinentes do jogo, mas tem um motivo específico para eu ter decidido trazer esse tema só agora, pois como diria o The Rock, a hierarquia do poder no DBD está prestes a mudar, e supostamente ela já mudou há um bom tempo. O Billy está fortíssimo, por algum tempo o Blight estava flertando com o primeiro lugar, e agora nós temos um novo killer forte nessa lista. Então esqueça tudo o que você achava que sabia, e vamos discutir todos os killers do jogo e encontrar o mais forte entre eles. Os critérios para medir a força, eles são simples, levar em conta a efetividade do killer no 1x4, que é a partida inteira, não apenas no 1x1, que aliás, o campeonato de x1 do Gonza, ele foi top, e levar em conta o boneco sendo utilizado da forma mais efetiva possível. Então para resumir, é um killer provável de sempre ou quase sempre matar todos os survivals, quando na mão de um X, perde nele em específico, e contra sobreviventes do mais alto calibre. E nessa lista, a gente vai do mais fraco até o mais forte, na minha opinião, é claro. Então, começando pelos assassinos considerados mais fracos, não se engane por essa categoria aqui não, xablauzinho, você pode muito bem apanhar para qualquer um desses killers, principalmente se for jogando solo. Um bom exemplo disso é o Trapper. Pessoalmente eu acho ele bem da hora, ele é estratégico, ele necessita de um conhecimento prévio de mapa, e o seu endgame quando funciona, ele é muito satisfatório. Mas o problema é que ele bate todas as lacunas de um killer fraco, ele não tem M2, ele não tem mobilidade, e não tem quase nenhuma pressão de mapa. Ele depende bastante do tipo de mapa que você está, e ainda perde um bom tempo para poder começar sua partida, porque ele vai estar lá se preparando. Tá certo, ele recebeu alguns buffs legais, como fazer armadilhas nascerem perto dos geradores, deixaram ele com celeridade após pegar ou colocar armadilhas, e com seus addons de resetar traps e o saco do Trapper, ele fica bem gostosinho de se jogar. Bem, você até que pode jogar de Trapper sem lubrificação, digo, sem separar uma área do mapa para você encher ela de armadilhas. Mas aí você vai apanhar mais do que o SMzinho jogando Tekken 7, seria melhor jogar de espectro mesmo se for para ser um killer de M1 sem traps. Então, devido ao seu atraso para começar o jogo, e por ele poder ser totalmente destruído por apenas um sobrevivente seguindo ele e desarmando suas traps, o Trapper fica em último lugar dessa lista. Agora o próximo killer, nem eu acreditava ser fraco quando eu via ele lá embaixo nas chairlists. O cara tem slowdown, teleport, habilidade passiva e um hit longo pra caceta. É impossível ele ser fraco. Só que sim, ele é muito fraco. Eu tô falando do Fred, é lógico. Como aquela música dos Raimundos, o Fred, ele é uma mulher de fases. A sua primeira versão era bem fraca e bem esquisita. Depois ele sofreu um rework e ele ficou até forte e segurador de partidas, só que depois ele tomou um nerf que quebrou as pernas dele. É importante dizer isso, pra gente entender a sua situação atual. O poder do Fred, com os melhores addons, antes ele servia como uma passiva que ia atrasar as geradoras. Além dele ter um counter loop e uma mobilidade ok. Todos os poderes dele, eles eram meio fracos, mas juntos eles davam ao Fred uma boa capacidade de segurar partidas. Porém, com a remoção dos addons que estendiam o tempo dos geradores, ele não recebeu um buff nas suas outras habilidades para contrabalancear o que foi removido. E por mais que ele até que consiga botar pressão em um sobrevivente por vez, fazendo ele parecer ser muito temível no X1, contra quatro sobreviventes decentes, ele geralmente tem dificuldades. Ele mama. E olha que eu nem preciso considerar um SWF competente contra ele pra dizer isso. O Fred, ele fica um pouquinho acima do Trapper, porque na minha opinião, ele lida um pouquinho melhor com times coordenados. Basta um jogador seguir o Trapper que acaba com o jogo dele. O mesmo não acontece com o Fred, pois no X1 ele já tem alguma vantagem. O próximo killer da lista, ele geralmente surpreende os jogadores também por estar tão baixo. E eu tô falando mais. Ele tem capacidade legal de lidar com anti-loop, já que no Tier 3 ele pula janelas mais rápido, ele tem um golpe mais longo, ele tem insta-down. No Tier 1 ele tem capacidade furtiva e dependendo dos addons, ele pode remover um sobrevivente da partida sem nunca nem colocá-lo no gancho. Mas tudo vem a um custo, xablauzinho. Ele precisa carregar um medidor de maldade o suficiente para poder aproveitar dos seus melhores benefícios, que estão no Tier 3. O problema do mais é parecido com o do Trapper. Ele é lerdo no começo da partida, pois ele precisa stalkear e elevar o seu ki como se ele fosse um super saiyajin pra só aí ele poder utilizar o seu poder. Meu amigo, se você quiser ter a impressão que os geradores são feitos muito rápidos, jogue com um killer de preparo. Isso acontece, pois eles não aplicam pressão nenhuma no começo da partida, então é óbvio que os sobreviventes vão meter geradores na sua focinha. Agora, com addons de lápide e o mais, ele pode mitigar o genrush ao remover qualquer sobrevivente que ele conseguir chegar perto o suficiente. Mas as builds de lápide, elas são 8 ou 80. Então, mesmo com uma build que é assustadora, corre o risco de você demorar demais pra pegar o Tier 3 e acabar levando um ou nenhum dos sobreviventes. Mesmo na mão dos jogadores mais capacitados, o mais, ele ainda sofre muito do fator sorte, aleatoriedade e genrusherismo. Se é que essa palavra existe. O próximo killer eu coloco um pouquinho relutante na lista. Eu tô falando do Legion. Quando eu jogo com ele, eu tenho a sensação de que a sua pressão é muito boa e que ele é um killer bem decente. Até que eu pego um time coordenado e fica pior ainda se for um mapa aberto. O Legion, ele depende muito dos sobreviventes estarem agrupados, pois a sua pressão, ela envolve deixar todos dilacerados e se curando e quem sabe dar um insta-down no quinto hit. Ele tem uma mobilidade boa, ele tem capacidade de rastreamento bem legal, ele pode pular pallets e janelas e até tem como utilizar o seu poder para derrubar um sobrevivente bem rápido caso você tenha acertado 4 outros antes disso. E tudo isso dá a ilusão dele ser bem forte. Porém, a realidade é que não precisa nem ser um SWF pra anular o seu poder. Basta que os sobreviventes se afastem o suficiente pro seu rastreio ser anulado e se eles derem body blocks sem se emendar, it's over, bicho. Pois pra quem não sabe, o Legion, ele perde o poder ao acertar um sobrevivente com ferida profunda, para prevenir que ele pegue vários stacks num cara só. Eu tô colocando ele levemente acima do Fred, por causa do teto de habilidade um pouquinho maior e principalmente a pressão de mapa suavemente maior também. E não é nada pessoal, bicho, mas o próximo killer fraco da lista é o Ghostface. Ele é furtivo, ele tem poder de stalkear mais rápido que o Myers e ele tem a habilidade de insta-down. O que isoladamente soa como um kit sensacional. E se você já viu o LZ Ghostface jogando com ele, você sabe de duas coisas. O quanto o potencial do Ghost é alto e o quanto ele mama pra SWF. Não tem como, bicho. Aliás, eu geralmente digo que o maior inimigo dos assassinos furtivos é um survival atento. E no caso do Ghost, não é nada diferente. Nem precisa ser um time em party pra quebrar suas pernas, bicho. O kit dele é bom, mas ele não funciona muito bem. Principalmente devido ao sistema de revelar, que é muito inconsistente. Se você joga com ele ou contra ele, você sabe. Além do fato de que no momento que você revela o Ghost, estando você exposto ou não, ele acaba virando um killer comum de ataque básico. Um killer de M1. Sua loucura um killer com insta-down está tão baixo na lista. Mas a gente deve levar em conta ele jogando contra sobreviventes competentes também. E se você é um jogador veterano, você sabe que muitas vezes o killer ter apenas um insta-down sozinho não é o suficiente. Pois outros assassinos de insta-down, eles possuem vantagens que facilitam o seu hit que o Ghost não tem. Já a Pig, ela não possui insta-down, mas ela tem o stealth, anti-loop e pressão de mapa através das armadilhas. Isso sem contar que ela foi bufada recentemente. A sua emboscada, ela está mais rápida e mais longa. O seu cooldown foi reduzido e agora as armadilhas são mais consistentes, o que é ótimo para a Pig. E ela conseguir derrubar os sobreviventes e colocar a armadilha neles. Agora o jogo vai obrigar os survivals a fazerem 12 tentativas de sair da armadilha no total. Isso dividido entre 4 armadilhas. Então, em média, cada pessoa teria 3 tentativas para removê-la. Porém, os azarados vão sempre precisar de mais tentativas, como sempre. Aliás, a minha impressão é que eu praticamente nunca tiro de primeira, mesmo sendo estatisticamente possível eu tirar de primeira. Aí fica difícil não ter um viés da coitadolândia, bicho. É só comigo que isso acontece, eu tenho certeza. Graças aos últimos buffs, a Pig ficou bem decente. Se antes ela já era o terror do sobrevivente solo, agora ela pode até flertar com alguns SWFs mais inocentes. É óbvio que contra SWFs coordenados é outra história. Sinceramente, bicho, qualquer killer da lista acaba com SWF inocente. Mas você entendeu, a Pig já foi pior. Outro killer parecido com a Pig no Counterloop é o Clown. Eu digo Counterloop ao invés de Antiloop, pois pra mim são duas coisas diferentes. Dentro de uma estrutura, o Clown e a Pig, eles não impossibilitam o loop de acontecer, pois os seus poderes apenas os ajudam a lidar com loops. Agora que eles antiloop por outro lado, eles impedem você de lupar completamente. Pois caso você tente se manter no loop, com certeza você tomará um golpe. Eu sei que a gente se estendeu um pouquinho, mas o Clown faz parte do primeiro grupo. Ele tem a capacidade de ficar mais rápido com a garrafa amarela, ou deixar o sobrevivente mais lerdo com a garrafa rosa. Isso deixa ele com boa pressão de perseguição, ótimo no X1, mas a sua falta de mobilidade impede ele de ser bom para dominar partidas. Porém, ele tem algumas coisas positivas também. Ele tem um teto de habilidade bem alto para jogadores que queiram utilizar as duas garrafas em apenas uma perseguição. Além do fato de que ele também foi bufado recentemente. Ele ganhou duas garrafas extras que ficaram ainda mais eficientes do que antes, pois as garrafas rosas duram mais tempo e as garrafas amarelas ativam mais rápido. Então os jogadores mais experientes, eles podem ser o capeta com esse boneco, como é o caso do Arnett. O único problema desse killer é que ele é todo focado no counter loop e nem nisso ele é tão bom assim. Basta uma palha esturopada que a garrafinha rosa não funciona mais tão bem como você imaginaria. Depois do Clown, eu colocaria ainda na lista dos fracos a Draga, que já está um pouquinho mais próxima aos medianos. A sua casca pode ser utilizada como um counter loop, o seu teleporte é bacana e dá uma boa pressão de mapa e ele fica melhor ainda quando a sua passiva da queda da noite está ativada. Aliás, jogar com ela no Nightfall é muito gostoso, devia virar base kit. A Draga, ela até que tem um teto de habilidade alto, então nem me arrisco a jogar muito com ela, pois se eu caio contra jogadores que sabem olhar pra frente e lupar minimamente bem, é o meu fim. Agora, quando eu vejo o Manz utilizando ela, dá pra ver a pressão de mapa decente que ela tem, mesmo apanhando para SWF. Meio que todos os killers dessa lista acabam apanhando para times em call, mas enfim, você entendeu. O Nightfall dela é muito bom e bem satisfatório, os jogadores sem filtro ou que jogam em televisões, eles têm uma certa dificuldade com a sua escuridão, então isso é um ponto bom pra Draga. Agora, o problema dela é depender muito da localização dos armários, que a faz ser muito dependente de mapas também. E como a melhor coisa que ela tem é o TP, que já não é tão eficiente assim, em alguns casos, não tem como ela ficar muito alto na lista. E me perdoem, Bubamance, eu amo ele também, mas ele é o próximo da lista. Antigamente, ele dava um pouquinho mais medo e talvez ele ranqueava maior em tierlists, mas hoje em dia ele não passa de um gordinho simpático saruel. Dá certo que ele possui insta-down com a serra, pode moer paletes como se fosse um cupim e dependendo dos seus adons, ele pode ir te buscar e te alcançar de longe utilizando a serra. Mas ele tem alguns problemas, o primeiro ele sempre teve, janelas. Um bom uso de loops de janela, pode quebrar as pernas de um Bulbinha, problema que eles resolvem bastante utilizando o Bamboozle, o que nos leva para o problema número 2, a mecânica anti-camping. Naturalmente, o Bulba é um assassino ótimo de campar, pois a sua serra pode acertar múltiplos sobreviventes de uma só vez. E como ele tem insta-down, isso derrubaria todos os sobreviventes, e eventualmente, a Behavior fez alguma coisa para evitar isso. Aliás, ela tentou nerfar o camping umas 3 vezes. A primeira foi com o primeiro nerf das serras, a segunda foi com o Borrow Time Base Kit e a última foi com o sistema de anti-camping. Então, se agora o killer ficar muito perto do gancho, o sobrevivente consegue sair sozinho após certo tempo. E se o Bulba antes já não era tão forte assim, agora ele caiu mais ainda nas sharelists. E eu sei que tem muita gente feliz com isso, sentimento maligno, galera. O Bulbinha só queria amar, ele só queria te dar atenção. E eu vou ser sincero com vocês aqui, eu não faço a menor ideia do que eles estão fazendo com a Sadako. Eu tenho a impressão de que todo mês eles mudam ela. A parte crucial do seu poder é simples, é a combinação de teleporte com a sua passiva de condenar sobreviventes. Mas o problema é que antes a condenação era global e agora só afeta os sobreviventes mais próximos das TVs. Eles tentaram contrabalancear esse nerf, deixando os sobreviventes ficarem com condenação fixa após serem enganchados. O que é bacana e talvez seja um pouquinho buff. Porém, remover a condenação global faz ela parecer o jogo do tigrinho, bicho. Tudo depende muito da sorte. Aliás, jogo do tigrinho é golpe, cara. Não é sorte não, mano. Não bota o seu dinheiro lá. Enfim, mas a Sadako tem umas coisas boas. Ela não fica atordoada ao tomar paletes enquanto não manifestada. O seu TP deixa ela bem rápida por alguns segundos após sair dele. E remover sobreviventes através da mecânica de condenação é top. Então, eu acredito que ela está acima do bobinha. Não é nada mal. Agora vai começar a parte dos killers medianos. Que nem são tão ruins para serem fracos e nem bons o suficiente para serem chamados de fortes. Os jogadores solo apanham bastante para eles e até alguns SWFs começam a tremer a bundinha para os killers dessa categoria. É claro que são os SWFs mais relaxados, como o meu, por exemplo. Para começar essa parte da lista, eu colocaria logo o Nemesis. Parece até sacanagem, eu sei. Mas ele é até bom, cara. Ele tem alguma pressão de mapa e uma ótima capacidade de localizar os sobreviventes através dos zumbis. Talvez não seja ótima a palavra certa. Ele tem uma capacidade de saber onde os sobreviventes estão através dos zumbis. Não é tão bom assim. E ele também tem alguma pressão de mapa através da infecção. Ele quebra paletes facilmente com a linguiça no nível 2. E também tem um counter loop bem decente. Sendo terror de paletes e janelas. Os zumbis, cara, eles dependem um pouquinho do RNG. Então, eles podem ser inúteis em algumas partidas e cruciais em outras. Mas além de poder utilizá-los para rastrear os sobreviventes, dá para induzir os zumbis a botar pressão nos geradores sendo feitos por duas pessoas se você estiver utilizando a perk Discordance ou Discordância. O poder da linguiça não é só útil para triturar paletes, como também para diminuir o seu tempo de chases caso o sobrevivente já esteja infectado. Pois o ataque M2 dele, ele se recupera mais rápido do que o M1. E falando nisso, esse é um dos maiores problemas que eu tenho com o Nemesis. O seu tentáculo. A praga, ela também tem um poder de infecção. O sobrevivente fica infectado, nada de sprint, um hit e ele cai. O Wesker te infecta com um hit, você fica miado, no próximo golpe você cai. O Nemesis te dá um hit, tu fica infectado, mas não fica miado, você ganha um sprint e vai para a casa do cacete. Ele te alcança, dá outro hit, aí sim você fica miado, ganha sprint, vai de novo para a casa do babau, toma outro hit, dead hard e o sobrevivente ainda não caiu. Aí meu amigo, desinstale e vá pegar trânsito em horário de pico, que é muito melhor. Ele é gostoso de jogar, vai, mas pode ser bem frustrante se os zumbis não trabalharem e se você depender muito do seu tentáculo, que em muitos casos é uma mão na roda, mas ainda assim é bem complicado. E eu debati um pouquinho sobre quem ficaria por cima, o Demogorgon ou o Nemesis. Mas eu acredito que o Demo merece ficar um pouquinho acima do Senhor Linguiça. Ambos trituram pallets, podem calterar janelas, mas o Demo ele não precisa de um hit extra e ainda por cima ele tem uma mobilidade bem decente através dos portais. O pulinho dash do Demo, ele é muito útil mesmo. Por ser bem longo, você consegue calterar até os loops mais fortes do DBD jogando corretamente. Os portais dele, eles são uma mobilidade ok, vai, mas eles podem ser utilizados para outras coisas também, como rastrear os sobreviventes e proteger geradores ou totens. Então, por mais que ele não tenha pressão através da infecção, igualzinho ao Nemesis, a sua pressão de chase e mobilidade é o suficiente para terminar partidas com 4K ou 3 kills, garantindo um lugar um pouquinho mais alto que ele na lista. Agora o Spectre é um caso um pouquinho diferente. O seu forte não é o anti-loop, por mais que ele tenha, mas sim a sua mobilidade enquanto invisível. Em mapas menores, o Spectre tem um bom controle de mapa. Ele corre rápido, ele é stealth e isso faz ele ter uma afinidade em pegar o que chamam de free hit, que é quando o sobrevivente não percebe a sua presença e isso faz você dar um golpe nele de graça. Aliás, free hit é golpe de graça, né? Eu acho que eu compliquei mais do que deveria. Um bom uso do Wraith envolve utilizar sua mobilidade na chase também, seja travando janelas, pallets ou sobreviventes em algum cantinho. Além de que ele também pode utilizar o boost de velocidade dele ao sair da invisibilidade para tentar counterar algum loop. Agora o problema dele é que o counter loop não é tão eficaz assim com sobreviventes que estão prestando atenção. Pois aí ele vira um killer de M1, principalmente em loops mais longos. Mas mesmo que você seja loopado, ao menos você vai levar algumas pallets e pode utilizar sua velocidade para patrulhar outros geradores e tentar pegar outro sobrevivente desprevenido. Usado no seu potencial máximo, ele consegue botar pressão em geradores e com alguns mindgames, ele é bem perigoso em loops também, sendo um dos killers mais atraentes para jogadores novatos. Agora o Trapassa, de atraente é só a aparência dele, pois eu não acho ele tão apelativo assim. Mas é inegável que ele ficou mais forte com as últimas atualizações. Agora o K-Pop, ele pode andar mais rápido segurando facas e isso deixou ele mais útil em loops longos. A sua laceração, ela demora um pouquinho mais para cair e a melhor mudança dele foi poder utilizar o main event, que é o evento principal, mais vezes durante o jogo. Eu lembro que essa era uma reclamação frequente do Trapassa antigo, que só liberava o poder em situações inoportunas. O Trictor, ele é excelente no aberto, pois como suas facas não sofrem cooldown, ele pode te acertar 16 faquinhas seguidas e te derrubar. Com o novo update, ele também ficou bom para dar bolas de neve, ou seja, derrubar vários sobreviventes ao mesmo tempo, o que é sensacional para ele. Isso se deve ao fato de que acertar facas utilizando seu especial, aumenta o tempo do seu especial. Então se você continuar acertando sobreviventes usando o poder, você consegue derrubar os 4. Agora, os maiores problemas do Trictor, que impedem ele de estar um pouquinho mais alto na lista, são o fato dele precisar de 8 facas para te derrubar, aliás, 16 facas para te derrubar, ao invés de 12, como era antes. E o fato da sua laceração cair, bicho, como assim? Caso ele precise recarregar, o seu progresso de dano no sobrevivente pode ser completamente perdido, o que não acontece com outros killers de projétil, como a Hunters e o Deathslinger. Esse negócio dele dá dano parcial, velho, é meio bunda, mas enfim. Agora o Cavaleiro, ele sinceramente podia estar mais alto nessa lista aqui, eu vou ser bem sincero, pois ele faz várias coisas com seus minions. Eles podem quebrar geradores, pallets, portas quebráveis e até perseguir sobreviventes para você. Aliás, você pode utilizar os guardas até para patrulhar uma área específica, como trigem, ganchos de sobreviventes e eles podem até counterar um DS, bicho. E eu acredito que você entendeu, eles são úteis pra caramba. Porém, o maior problema dele é que o seu poder, que tem alto potencial, ele nem sempre funciona como deveria. Cara, os guardas tem vários problemas. Eles podem não detectar o sobrevivente dentro do seu alcance e quando detecta, ele pode até ser facilmente enganado ao sobrevivente encostar na janela ou numa pallet. E mesmo sem serem enganados, eles seguem pelo pior caminho possível. E o sobrevivente, ele ainda pode pegar a bandeira, anular eles e sair com um sprint e fazer ele não tomar um hate seu. E olha que eu nem quero falar dos bugs do cavaleiro, que quase empata com os gêmeos nesse quesito aí. E olha que os gêmeos tem muitos bugs. Olha, o cavaleiro é até ok de se utilizar. A ideia dele é muito boa, mas existem algumas situações que podem completamente inutilizar o seu poder. Seja por bug ou por uma besteirinha que o sobrevivente fez. No momento que eu tô editando esse vídeo, o cavaleiro, ele tá em meio a mudanças. Alguns disseram que ele tá mais forte, outros dizem que ele tá bem mais fraco. Mas eu não arrisco dizer nada até eu testar ele por um bom tempo. Já o Doctor não tem lacaios, ele não tem mobilidade, ele mal tem counter loop, mas ele tem apenas uma coisa. Ele tem um belo olhar. Digo, ele tem uma ótima capacidade de rastreamento. Com a sua onda de choque, já no começo da partida, ele pode achar ao menos um bobão. Sem precisar depender de perk nenhuma, e isso aí já é uma ótima qualidade dele. O seu counter loop é ok e funciona muito bem contra jogadores mais inocentes, vamos dizer assim. Porém, contra malandros, já fica mais azedo o negócio. Como o Doctor perde o bloodlush e fica mais lento ao utilizar o choque, é bem mais fácil de loopar ele, bicho. É só continuar correndo que ele vai demorar pra te alcançar. Se ele tentar counterar o loop, só segue correndo. É muito fácil loopar um Doctor. Ele também tem uma infinidade de builds diferentes pra você utilizar, mas o problema é que algumas estão mais pro lado de diversão do que força. Aquela das skill checks impossíveis, por exemplo, ela não funciona tão bem contra jogadores atentos. Outra qualidade dele é a loucura, que serve como uma forma de pressão, já que vai forçar os sobreviventes a saírem dela para poder performar ações como curar uns aos outros. Em mapas pequenos, ele faz a festa, mas em mapas grandes, ele sofre um pouquinho, não só pela falta de mobilidade, como também pelo alcance do seu poder não funcionar tão bem com os sobreviventes espalhados demais pelo mapa. No geral, ele é bem ok, ele é fácil de usar, ótimo para rastreio, mas contra times competentes, ele já não tem tanto sucesso assim, mesmo jogando da melhor forma possível com um cara que é expert de Doctor. E alguns podem ficar surpresos em ver ela tão alto assim, mas eu diria que é um bom lugar para colocar a Adriana em Mai. Eu gosto de brincar com ela e já critiquei bastante o boneco, mas alguns dos seus problemas, eles já foram resolvidos há um bom tempo. Hoje em dia, a Adriana é um assassino que countera e anula loops ao mesmo tempo. Ela meio que countera por ficar mais rápido e ela anula em alguns casos, pois o sobrevivente vai ficar machucado só por estar na presença de um drone. Calma que eu vou tentar explicar. Se a Adriana ver que você está querendo lupar e ela colocar um drone que cobre a área do loop, você meio que é forçado a sair dele para evitar que esse drone te deixe quebrado. Além de deixar ela com celeridade também, o que seria a receita de uma queda bem rápido. O único caso de você não querer sair de um loop contra ela é se você já estiver miado num loop longo e bem seguro, aí dá para lupar mais tranquilo. A Adriana é boa para patrulhar partes do mapa com seu drone e botar pressão, obrigando o sobrevivente a removê-los. Além de um anti-loop bem chatinho, que eu sei que você já ouviu falar dele. Mesmo que você não jogue DBD, você provavelmente sabe que a Adriana é bem chatinha. Agora, o maior problema dela, que não permite ela ficar mais alta nessa tier list, é a sua falta de mobilidade. Eu acredito que algumas pessoas ainda colocariam ela mais alto, mas para mim, esse aqui é um lugar bem justo. Outra colocação polêmica é a da bruxa. Eu sei que alguns colocariam ela mais alto, outros mais baixo, mas deixa eu me defender, vossa excelência. A regue pode ser extremamente forte e extremamente fraca, e essa inconsistência aí não me apetece. A bruxa sofre do mesmo problema do trapper. Ela sofre menos, mas sofre. A regue já começa com todas as traps no seu bolso, coisa que a gente sempre pediu para o trapper. Mas se ela quiser preparar uma área do mapa, coisa que ela pode fazer mesmo se movimentando, ainda assim ela vai perder vários geradores no início da partida. Sem contar com o fato de que basta um criminoso estar seguindo ela e removendo as traps para arruinar a partida dela. Mapas muito grandes, sobreviventes atentos e tryhards deixam a regue mais fraca do que ela estaria há alguns anos atrás. Aliás, eu não sei se você está ligado, mas alguns anos atrás ela era top 3. Você pode dizer que é porque tinham poucos kills no jogo e você estaria certo. Dito isso, ela não é pouca bosta não. As suas traps podem ser utilizadas de formas consecutivas, deixando diversos sobreviventes machucados em questão de segundos. Isso dá à regue uma boa pressão de mapa e uma ótima mobilidade. Ela também é bem opressiva, não só em áreas trepadas, como também em ganchos e fica pior ainda no basement. Pois as suas armadilhas, elas permitem que ela defenda os geradores e campem o gancho ao mesmo tempo. Loucura, eu sei. A remoção da capacidade de remover traps com a lanterna foi um leve buff nela também. Agora depois da regue, eu colocarei um killer que já chega mais próximo dos tiers altos, o pinhead. Logo de cara, ele tem uma ótima pressão de mapa com a caixa, que ativa o chain hunt, que é a sua passiva. Milhares de correntes atacam todos os sobreviventes, impedindo que eles façam gerador, totens, baús, andem ou até pensem. A chain hunt, ela perturba tanto os juízes dos sobreviventes e os impede de jogar, que eles ficam malucos procurando the box. Isso aí é uma forma de pressão passiva. Eu sempre falo pressão passiva. O que é uma pressão passiva? É uma pressão que atinge os sobreviventes sem você fazer nada. Enquanto você tá lá andando pelo mapa, tem pressão enquanto o sobrevivente tá atirando o trap, ou tentando remover as correntes e achar a box, no caso do pinhead. Eu tô falando box no lugar de caixa, me perdoa, bicho, enfim. Meu cérebro já tá uma geleca. E essa pressão passiva dele transforma a partida numa louca festa de onde está a caixa, mas BDSM, onde apenas o Cenobita fica feliz. O que é totalmente fiel à obra original, se a gente parar pra pensar. Como se não fosse o suficiente, o pinhead ainda tem um poder de counterloop bem decente, que também envolve correntes. Olha, eu sei que tem muita gente que acha meio bom do poder dele, mas a parte boa é que ele recupera rápido, tipo uns 5, 6 segundos, e isso permite que o seu poder seja espamado pelo killer. Outro fator que faz ele ser odiado pelos sobreviventes. Agora, a parte ruim do poder dele é que as correntes quebram fácil demais, e você pode precisar utilizá-las 4 vezes por perseguição para derrubar um sobrevivente. O pinhead, ele também até que tem um teleporte, mas você provavelmente não vai querer utilizá-lo, pois é melhor aproveitar que o sobrevivente tá ocupado, interrompê-lo com a corrente, pegar a caixa e deixá-lo meado mesmo. Eu sei, é específico demais, mas essa é a ideia. O pinhead, ele só não tá mais alto na lista, pois a mecânica counterloop dele é tão inconsistente quanto os zumbis do Nemesis. Em algumas situações, você é punido por utilizar o seu poder, não importa o quão eficiente você seja com ele, e isso é chato pra caramba, bicho. Os addons ajudam um pouquinho nesse problema, mas o fato do sobrevivente ir até você poder quebrar as correntes ao passar por elas, é fogo, bicho. A corrente parece que é feita de açúcar. Então, isso junto do fato dos jogadores de SWF ter mais chance de adivinhar o spawn das caixas do que você, devido a comunicação, como também o nerf de addons-chave, deixa ele um pouquinho mais fraco do que as tierlists passadas. Se é que isso faz sentido, deixa ele mais abaixo na tierlist atual do que nas passadas. Você entendeu, chablauzinho. O Deathsling, antigamente, ele era o terror das novinhas, um velho da lancha de respeito, e mesmo após um nerf devastador, eu ainda acho ele um killer relativamente forte. O pistoleiro, ele tem um counterloop que é eficiente na maioria das estruturas do jogo. Até um tempo atrás, esse junto ao poder do Pyramid Red, eram os mais próximos que a gente tinha de um antiloop. Um poder que impediria completamente o sobrevivente de lupar. Até que os sobreviventes aprenderam a lupar esses poderes, e os killers também foram nerfados, e eles ficaram um pouquinho mais fracos, mas essa é a história pra outro dia. O Deathsling, ele pode te atingir através de paletes, janelas e até frestas nas paredes dos mapas. Eu acho isso muito da hora, bicho. E após você tomar uma coronhada, você vai ficar com ferida profunda, incapaz de ativar o DH, e outras perks de resistência que não sejam o fervor do homem. A pura pressão de perseguição faz o pistoleiro ser quase formidável. Ele até que ainda pode utilizar sua mira pra forçar o sobrevivente a entrar em pânico. Não é tão eficaz como antigamente, mas você ainda pode tentar fazer isso. Porém, o maior problema dele é a sua pressão depender puramente da perseguição. Então se você for mal de Chase, bicho, você mamou. Ele não possui mobilidade nenhuma e nem tem uma passiva legal. Tá certo que ele é o único assassino de projétil que não tem uma lulabai. Mas antes, ele tinha um raio de terror pequeno que fazia toda a diferença. Era quase um killer stealth de projétil. E hoje em dia, ele sente bastante falta disso. Eu tô dizendo ele porque eu não sinto falta disso. Eu tremia nas bases jogando contra o Deathslinger do Antigo Testamento. Ele era brabo, bicho. E num pensamento parecido com o do pistoleiro, vem a singularidade que sim, eu acredito ser um killer relativamente forte. Eu digo que ela é parecida com o Deathslinger, pois o seu kit inteiro é voltado para apenas uma coisa. Ser uma máquina de antilupe. Tanto que ela é uma build de batalha do Maias, só que em forma de killer. Ela pode pular janelas rápido, ela se recupera de atordoamento rápido, ela pode quebrar paletes insta e ainda corre mais rápido após ativar o seu overclock. Na mão de um jogador que masterizou a singularidade, ela é tão perigosa na perseguição quanto um Deathslinger. Provavelmente até um pouquinho mais, já que ela pode ignorar distâncias e paletes. Sem contar que se os sobreviventes não desativarem as suas câmeras, você pode se aproveitar e se teleportar pelo mapa. Mas o que realmente impede ela de ser mais forte são duas coisas. Não só o sistema de MPs, que foi colocado para contrabalancear o forte poder da Singoo, como também o sistema meio bugado das câmeras dela e a sua forte dependência de mapas. Um RPD da vida, cheio de paredes e corredores, onde o sobrevivente pode cortar sua visão, pode quebrar as pernas da Singoo e vai quebrar as pernas da Singoo. Nesse momento, ela está passando por algumas mudanças para ficar mais fácil de usar e relativamente mais forte. Então, veremos onde ela vai ficar em listas futuras. Aliás, curiosidade, bicho. Eu vi no Twitter um clipe dela sendo utilizado na PTB e tá bizonho, cara. Ela tá com a imbote, maluco. Enfim, outro killer que foi carregado até aqui pelo seu counterloop é o Primed Head. Ele é um dos poucos assassinos de projétil que pode completamente ignorar estruturas sólidas, sejam paletes derrubadas ou até paredes sem frestas. Por outro lado, o Deathslinger, a Huntress e o Trickster, todos dependem de buracos e frestas. Isso dá pro Primed Head uma capacidade de praticamente anular qualquer loop, caso ele tenha uma precisão boa e paciência. Meia em cabeça de hipotenusas, eles já estão acostumados com o timing para prever o seu movimento e te atingir pela paraíde. Então, muitas vezes, a melhor coisa a se fazer é abandonar a estrutura completamente. Mas ainda assim, você poderia dar um head pra ele bem fácil, caso você corra na direção dele. Se você for salvar na cara de um Primed Head, boa sorte, bicho. O seu poder especial, o M2, ele atravessa e dá dano em dois ou mais sobrevindos. Sem contar com o fato de que se você pisar naquela meleca de tormento dele, ele vai te mandar pro baile das gaiolas. E quando você sair da gaiola, você não vai ter BT Base Kit e nem DS. Basta tomar uma lapada que você cai mais uma vez. Pior ainda se você estiver condenado no último gancho, pois você ainda ganha um elemento rápido pra ir de tobogã pro lobby. Pois é, mas o maior problema do Primed Head mesmo é a falta de mobilidade e o nerf que ele tomou no seu poder e na sua capacidade de dar fakes. Mas mesmo sem tudo isso, ele ainda é bem forte e talvez ainda vai ter gente dizendo que ele merecia estar mais alto nessa lista. Daqui pra cima, estão os assassinos que eu considero fortes. Eles são ao menos tier A ou tier A menos, né? Eu tenho essa distinção em algumas tier lists e eles já conseguem lidar bem melhor com times coordenados. Com algumas exceções, é claro. E do alto da sua torre apodrecida, é aqui que jaz o Vecna. Eu não sei o que eu queria dizer com isso quando eu tava escrevendo. Enfim, o Vecna é o novo killer do game e ele possui 4 poderes diferentes. A mão que levanta, segura ou quebra pallets, dependendo dos seus addons. As caveiras anti-loop que te compram um tempo na chase e podem dar insta-hit. O voo baixo que pode ser utilizado para patrulhar o mapa. Ou até durante a chase para diminuir a distância entre você e o sobrevivente. E por último, ele tem uma esfera que é meio lenta, mas ela é bem útil não só para revelar a posição do sobrevivente, como também para desativar os seus itens mágicos. Diferente do Fred, que tem os 3 poderes altamente nerfados, o Vecna ainda não passou por esse evento canônico. Quer dizer, bicho, eu acho que eles já começaram, pois ele foi levemente nerfado. A sua habilidade de levantar pallet demorava 0.35 segundos e agora demora meio segundo. Os seus esqueletos agora fazem mais barulho para o sobrevivente não tomar insta-hit e alguns addons bons dele foram nerfados. Mas no geral, ele se mantém decentemente forte, não só por ter uma ampla capacidade de anti-loop, já que os seus 4 poderes são úteis em chase, como ele também é o único killer dos novos que pode desativar facilmente os itens dos sobreviventes. A singularidade e o alien apanham demais para os seus counters, mas não o Vecna, ele é sigma, bicho. Talvez no futuro a gente perceba que ele merece estar um pouquinho mais acima, talvez um pouquinho mais abaixo, eu não sei. Mas por enquanto, eu acredito que ele está ok aqui no início do tier A. E eu queria ver ela mais alto, mas eu acredito que não estaria sendo justo. Então aqui fica a Huntress. Ela é mais um daqueles killers do jogo que são puros counter-loop, que nem um Deathslinger. Puro no sentido de que isso é tudo que ela faz. Então com um machadinho e um sonho, ela ainda se mantém entre os killers mais fortes do jogo. O machado da Huntress, ele é altamente versátil. Ele pode ser jogado num arco curto ou mais longo, dependendo do quanto você segurar o seu poder. Ele pode atravessar estruturas, acertar o sobrevivente duas vezes com jogadas rápidas. Ela pode atingir um sobrevivente a longa distância e até dá para acertar o sobrevivente por trás de geradores do outro lado do mapa, utilizando os orbitais. Eu nunca consegui, bicho. Quando eu acertar um, eu me aposento. A caçadura, ela impede que os loops ocorram de forma padrão. Counter-a no pallets, janelas e corredores fechados facilmente. Recentemente, ela foi bufada para ter mais machados e para recarregá-los de forma mais rápida, o que deixou ela mais perigosa ainda no aberto. A caçadura também tem uma boa capacidade para proteger áreas pequenas, como um trigem próximo, sobreviventes no porão e até sobreviventes no gancho. A situação da caçadura, ela só começa a azedar em mapas fechados com muitos corredores, como é o caso de Larys ou RPD. Sem contar que você sabe sempre onde ela está devido a sua canção de ninar, que eu acho que eu esqueci de falar no caso do Trickster, mas pois é. Quilhas de projétil geralmente tem canção de ninar. Então, talvez em mapas pequenos isso não seja ruim, mas em mapas grandes é um problema sim. Rimou e foi sem querer, bicho, me perdoa. Mas tem uma coisa nela que me chama muita atenção. O seu teto de habilidade é tão alto que os jogadores têm muitos spots para alinhar sua mira e pegar orbitais, snipes e até hits pela parede. Em mapas abertos, uma Hunter's Man é um demônio enjaulado e você está preso na jaula com ela. Mesmo sem ter mobilidade, insta dá um padrão ou alguma passiva. Nas mãos certas, a caçadora é bem forte. Agora o Xenomorpho, ele tem não só um counter loop, como uma excelente mobilidade, rastreamento e ainda é relativamente furtivo. O kit do alien, ele é bem respeitável mesmo, bicho. Se ele estiver no modo corredor, onde ele fica de 4, lá ele, o Xenoboy pode utilizar o seu rabo para counterar pallets, janelas e até corredores fechados. Similar a Hunter's, o seu M2 tem pouco cooldown, então ele pode ter chases bem rápidas mesmo, tanto que isso era uma pauta recorrente após o seu lançamento. E eu acho que eles nerfaram e ele continua forte mesmo assim. As tubulações pelo mapa não só permitem que ele se movimente extremamente rápido, como também carregam seu poder, para ele poder entrar no modo corredor novamente. Eu acho que eu falei poder muitas vezes, beba uma vez para cada vez que eu falei poder, mas ele também tem um pouquinho de rastreamento, pois dentro das tubulações você consegue ver as pegadas dos sobreviventes e ao sair das tubulações você vê onde estão os sobreviventes mais próximos com o instinto assassino. Não só no modo corredor você tem um counter loop, como também o seu raio de terror diminui para 24 metros, o mesmo que o pistoleiro tinha antes do nerf fatídico. Com um kit desses, ele só não é mais forte por causa das toretas, as maroditas toretas, que se utilizadas de forma eficaz, elas atrasam e removem eles do seu poder. Agora tem uma coisa interessante que eu esqueci de falar, é que as toretas completamente anulam o modo furtivo dele também, já que elas alertam os sobreviventes quando o Xenomorfo está se aproximando. As toretas são muito fodas, cara, e elas nerfam demais o boneco. E essa próxima posição pode ser um pouquinho controversa, mas eu colocaria aqui os novos gêmeos. A Charlotte, ela pode não ser impressionante, mas ela tem uma carta trunfo, que é o Vitinho. Ele corre a 6 metros por segundo, que é a mesma velocidade da arrancada explosiva dos sobreviventes. Para pra pensar, bicho, quando o sobrevivente usa arrancada explosiva, ele fica rápido pra caralho, e essa é a velocidade de base do Vitinho. Ele também tem um dash parecido com o do Demogorgon, e se você estiver machucado, ele te derruba, e logo fica pronto pra tazanar o sobrevivente. O Vitinho, ele é extremamente forte e difícil de counterar. Eu sou péssimo de gêmeos, e eu me sinto jogando no modo fácil toda vez que eu tô com o Vitinho correndo encapetado pelo mapa. Então, na mão de um man, os twins são um pesadelo. Dito isso, ele tinha alguns problemas terríveis que diminuíam seu potencial. Os gêmeos, eles tinham cooldowns terríveis, bicho. Após derrubar um sobrevivente e mudar pra Charlotte, você ia demorar 8 focos em segundos para ter controle do seu personagem, e em muitos casos, dava tempo de outro sobrevivente levantar o Zé Manel que você derrubou. Sem contar com o fato de que, utilizando a Charlotte, você ia virar um killer de M1 comum, o que não seria tão ruim se os gêmeos não fossem um killer cheio de bugs. Por um tempo, os gêmeos eram um killer intocável, bicho. Tanto que tinham primeiro lugar no quesito killer menos utilizado do jogo. Se é que essa frase faz sentido, ninguém jogava com eles. Mas aí veio o buff que salvou eles pra caceta, bicho. Diminuíram não só aquele cooldown chato de troca dos twins pela metade, como também deixaram ele ser liberado mais rápido. Agora ele pode utilizar o seu poder mais rápido, pode trocar pro Vitinho próximo ao sobrevivente enganchado um pouquinho mais rápido, e agora a Charlotte pode chamar o Vitinho no colo quando ela quiser. A Charlotte, ela continua meio bunda e os bugs também se mantém. Mas o Vitinho, ele tá bem melhor após o buff. Então eu acredito que ele merece sim o seu lugar aqui. Eu espero que vocês já tenham me perdoado pela colocação dos gêmeos, pois lá vem outra bomba. Eu vou colocar aqui o desconhecido. Uma coisa que os assassinos fortes têm em comum é a massiva pressão de mapa. Seja por ser uma pressão passiva, mobilidade ou chases rápidas. E o desconhecido tem tudo isso. O seu poder da Bilola é uma mistura de Nemesis com Ghostface com Angry Birds. Você joga a Meleca, ela dá dano em área, e caso acerte o sobrevivente, ele fica infectado. É parecido com o Nemesis, que ele não fica miado, mas calma. E com a mesma mecânica de jogar Melecas, você pode deixar cascas do seu corpo reptiliano para dar teleporte depois. Então é uma espécie de duplo counter loop. Se você não pegar ele com a Meleca, você pode pegar ele com TP. TP é teleporte. Eu fiz um vídeo só explicando todos os dialetos do DBD que tá aqui na tela. E o legal do poder dele sem área é que o seu teto de habilidade depende só da sua criatividade, bicho. Eu vi um vídeo onde o desconhecido acerta um sobrevivente soltando o poder num lustre que tava embaixo dele. Insano. Eu acho que o vídeo é do Otisdava. Além disso, você também pode deixar os sobreviventes infectados para persegui-los depois e aproveitar do elemento surpresa. Já que com a Meleca a mais, eles ficam miados. O teleporte dele é insano, bicho. Provavelmente é um dos melhores teleportes do jogo. Sem contar com o fato de que se você utilizar o seu poder um pouquinho, vão ter inúmeras cascas pelo mapa. O que já deixa a sua presença de mapa bem maior. Mesmo tendo que atingir a Meleca duas vezes pra dar dano, ele se mantém alto nessa lista e com razão. Usado corretamente, a sua pressão é bem alta. O que é a mesma situação da artista, que se você jogar relativamente bem com ela, já é caixão e vela preta. Na época que o desconhecido lançou muita gente, aliás, eu mesmo também fiz comparações dele com a artista. Mas eu me mantenho achando ela superior. Enquanto o desconhecido, ele tem um delay na explosão do seu poder, pois a Meleca ela meio que quica antes de explodir. A artista pode utilizar os seus corvos quase instantaneamente. A sua pressão de teaser é tão alta que você é obrigado a sair do loop se você quiser não tomar dano. Se você não quiser tomar dano. Se você for atingido diretamente é hit. E se for atingido indiretamente, você fica com corvos. Mas se você tiver com corvos, isso é basicamente garantido que você vai tomar o próximo hit. Não questione a lógica da artista. Mas ou você desvia e perde a distância e toma um hit, ou você toma corvo na beisa e toma um hit. É, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Eu acho que eu falei ao inverso essa frase. Eu não consigo enfatizar o suficiente o quão grande é a pressão de teaser dela com um kit tão simples. Ela não tem mobilidade e ela nem tem pressão passiva. Mas você pode controlar o mapa utilizando ela muito bem, bicho. Toda hora dá pra você mandar corvos na direção dos geradores. Não só pra atrapalhar o progresso deles, como também pra saber a localização dos sobreviventes. Um assassino que faz chases rápidas, que pode atrasar geradores e rastrear sobreviventes independente da distância. É um killer muito perigoso. E pelo que eu já vi dos mains utilizando ela, talvez a artista poderia estar ainda mais alto na lista. E falando disso, eu escolhi colocar o Wesker um pouquinho acima da artista, mas nem eu tava esperando por isso. O Wesley, ele também tem um ótimo antiloop, talvez apenas um pouquinho pior que o da artista. Mas ele acaba levando vantagem na mobilidade, pressão passiva e insta-down. O M2 do Krauser. São dois dashes que ele pode utilizar de formas criativas pra pregar os sobreviventes. Tanto que existe uma infinidade de techs que você pode masterizar com esse boneco aí, bicho. É muito divertido. Aliás, o Wesker tem um dos maiores tetos de habilidade do jogo. E além dos techs, que são muito divertidos e não me deixa começar a falar deles, senão vou passar o vídeo inteiro falando deles. Você pode utilizar os dashes como uma mobilidade para dar dano nos sobreviventes ou para pular janelas ou pallets. Mas cuidado que se você fizer isso pra pular pallets ou janelas, alguém vai rir de você. A passiva do Wesker, ela funciona assim. Você fica infectado após tomar um agarrão e se você não curar, basicamente você fica exposto. É então a pressão passiva dele funciona na base do medo. Os sobreviventes que não querem tomar gancho rápido, eles vão perder um tempo procurando e utilizando spray, ao invés de estar fazendo gerador. Aliás, eu nem falei que o sobrevivente que fica infectado ainda sofre de lentidão. Fato esse que foi nerfado pela metade, mas ainda existe. Ou seja, ainda mais motivo pra você se desinfectar contra o Wesker. O que faz a sua pressão de mapa ser imensa. E eu sei que parece doideira, mas aqui cabe o Oni direitinho. Antigamente ele era top 5, mas com a vinda de muitos skills fortes, ele deu uma caidinha. O poder do Oni é insano. Quando ativado, ele corre a 7.82 metros por segundo por padrão sem addons. O que permite que ele cubra distâncias insanas em muito pouco tempo e de forma bem mais eficaz do que um Billy, por exemplo. Já que você não seria interrompido por colidir em objetos. Top 5 movimentações do jogo, na minha opinião. Ele também é um dos únicos assassinos que tem dano em área. Pois caso você segure o botão de ataque básico, ao correr. O Oni tá com a canaba gigante no chão, que pode derrubar mais de um sobrevivente ao mesmo tempo. E sim, ele tem insta-down. O lado bom do poder dele é que é versátil e dá pra ser utilizado em perseguições. Eu acho que tem um jogador chamado Leap no Twitter, que dá os flicks mais insanos que eu já vi. E olha que flicks de Oni, eles foram nerfados há muito tempo. O cara tira leite de pedra. Aliás, por ter essa mobilidade somada a um insta-down. O Oni tem um dos maiores potenciais do jogo pra fazer snowball. Ou bola de neve, que é ganhar a partida no slug. Um vacilo do Joãozinho 69-420. E o seu time inteiro vai de volta pro lobby. O único problema do Oni é que no início do game, ele é um killer de M1 normal, sem poder. E quanto mais tempo ele demorar pra dar o primeiro hit e pegar o seu poder, mais difícil a sua partida vai ficar. E sabendo disso, os sobreviventes podem derrubar o máximo de palets possível pra tentar negar o seu poder no começo da partida. A seguir vem a praga, que tem ótima pressão de mapa e ótima pressão de chase, mesmo sem nenhuma mobilidade. Eu sei que nos pubs você raramente vê uma praga boa, mas o potencial dela é insano, principalmente pelos seus addons. O projétil dela é um líquido asqueroso contínuo, que você pode usar pra infectar palets, janelas, geradores ou até sobreviventes. E os survivals, eles podem se infectar ao interagir com objetos infectados ou a interagir com outros sobreviventes que já estão doentes. E quando doente, o sobrevivente fica quebrado e perde um estado de vida, isso sem nem ao menos ganhar aceleridade. Então se você infectar um sobrevivente na sua frente, basta dar um hit que ele cai. Tipo um nêmesis reverso, bicho. Você precisa só de um hit pra derrubar o cara, não três. E como o sobrevivente infectado fica quebrado, a praga cantera qualquer cura ou item de cura que você tiver. E quando todos os sobreviventes estiverem infectados, eles têm uma escolha a fazer. Ficar machucados, podendo cair em um golpe, ou ir atrás de uma poça pra se curar. Porém, sempre que você se curar numa poça, você cria uma poça de sangue. E se a praga pega essa poça de sangue, ela fica com um poder fortíssimo que deixa o seu projétil dar dano assim que tocar em você. E bicho, ela é perigosíssima e pode derrubar um time inteiro antes do poder acabar. E nem pense em tentar salvar um sobrevivente na frente dela se ela tiver com esse poder ativo. Agora, o que eu acho mais interessante e que deixa ela mais forte ainda, são os seus addons que permitem que ela automaticamente ganhe o poder enquanto um gerador é feito. Normalmente, ela tinha que ir no local específico do mapa, geralmente na beira dele, onde tinha uma poça, e isso faria ela perder algum tempo antes de pegar o poder. Mas com esse addon específico, você tem garantido 5 minutos vomitando vermelho, caso os sobreviventes façam 5 geradores. E esse poder do vomito vermelho é pica, bicho. Esse addon é basicamente jogar no modo fácil de praga. Agora nós finalmente chegamos no top 5. E pra começar ele, eu coloco aqui nada mais nada menos que o Chucky, o boneco assassino. Ele é um killer que já foi nerfado, bufado e no saldo total, era pra ele ter ficado pior. Mas eu acho que ele ficou foi melhor, bicho. Calma que eu explico. Na sua versão inicial, o Chucky podia dar um flick estiloso que nem o Oni antigo. E igualzinho o Oni antigo, os seus flicks foram nerfados. Aliás, o seu flick foi removido, pois com o Oni ainda é possível flickar se você for mais tryhard e tiver aquele botãozinho de DPI. Porém, não foi o suficiente, pois o Chucky tinha a capacidade de passar por debaixo das pallets várias vezes enquanto seu poder estivesse ativo. O que fazia a maioria das pallets do jogo ficarem inúteis. Então, veio outro suposto nerf. Agora o Chucky só podia passar por debaixo das pallets quando usasse seu poder de fatiar. Porém, pra contrabalancear, eles deixaram o cooldown do poder menor. Era pra ser um nerf, mas na realidade é um buff. Por mais que esteja mais difícil, os jogadores vão aprender a pular a pallet utilizando o poder sem perder o controle do boneco. E de quebra, você se recupera tão rápido que vai poder ficar spamando ou fatiar quanto quiser, parecido com o pinhead com a corrente que dá dano, só que mais forte ainda. O Chucky fica sem raio de terror. Ele deixa pegadas e tenta confundir sobre eventos no mapa inteiro enquanto tá usando seu poder. Ele tem um dos melhores antilupes do game e praticamente não é punido por errá-lo. É uma loucura pensar que se não tivessem removido o flick, ele seria mais forte ainda. Agora, num lugar não tão óbvio assim, eu colocaria a Spirit. Cara, jogar contra um Spirit boa é uma das piores experiências de sobre event. Se você não tiver uma parede gigante entre você e ela, mamou. A minha impressão é que ela tem uma pressão de chaser inigualável. O kit dela tem um mindgame embutido para lidar com qualquer pallet. Ela tem boa mobilidade, que com toda certeza você pode e deve utilizar durante a perseguição, como também você pode utilizar essa mobilidade para patrulhar geradores pelo mapa inteiro. Hoje em dia, só tem dois motivos que deixaram ela cair em alguns lugares na tier list. O fato do seu poder de phase ter um som direcional, que dá uma chance do sobre event revidar, e o nerf que ela recebeu nos seus antigos addons mais roubadinhos. Aliás, tem outro motivo aí, mas eu vou deixar aqui o suspense para não rolar um spoiler do top 3. O poder de phase da Spirit, cara, é uma mão na roda. É uma das ideias mais interessantes que eles já fizeram no DBD. O killer deixa uma casca para trás e começa a andar pelo mapa invisível. Ela é o único killer invisível do jogo se você for parar para pensar, porque o espectro é só translúcido, você consegue ver ele. E esse poder em si tem um mindgame muito bom, porém ele foi nerfado. Antes o mindgame dela era mais forte ainda. A Spirit tem pressão de mapa por mobilidade e uma das melhores capacidades de perseguição do jogo. Mas contra o top 3, ela não troca. E o pior é que ela vai ficar pior ainda com o buff do Iron Will, se ele vier como tá na PTB. Pois é, a Spirit é muito boa, cara. Eu sei que parece que eu tô dizendo que ela é ruim, ela é ruim. Não, mano. É impossível lupar a Spirit. Se você vem em campeonato ou em jogadores de mais alto nível, a Spirit é inlupável. Você só pode atrasar um pouquinho o seu destino, mas ela é praticamente inlupável. Parecido um pouquinho com a Nancy. E falando nisso, o Blight, por exemplo, ele estaria no top 1 se essa lista fosse feita há uns 6 ou 7 meses. E eu não tô nem zoando. Ele bate todas as caixinhas do Killer Tier S. Pressão de mapa boa devido a sua boa mobilidade e devido a capacidade de utilizar essa boa mobilidade como anti-loop. Além disso, se ele errar, ele tem até 6 chances de te acertar. Dependendo dos seus addons, é claro. Sem contar que ele também é uma máquina de moer palettes, como o Bulba e o Demon Gesso. Mas o motivo dele ter caído na lista foram os nerfs nos seus addons, que eram roubadíssimos. Com o Anel, Compound, addons de velocidade ou qualquer um dos 5 addons roubados que ele tinha, o Blight ficava mais forte até do que a Nancy. Tá certo, a Nancy te derruba um pouquinho mais rápido. Mas o Blight, ele não só te derruba rápido, como a pressão de mapa dele era praticamente infinita devido aos seus tokens. Podendo dar uma volta ao mapa mais rápido do que ela e assim exercer uma maior pressão contra o time inteiro. Porém, após o nerf dos addons, eu me questiono se ele ainda se mantém acima da Nancy. Então, por enquanto, deixemos ele no terceiro lugar. Em segundo lugar, vem a Nancy. Que sua loucura, eu sei. A enfermeira, ela sempre foi o killer mais forte do DBD. E talvez você nem ache que o Blight conseguiu passar ela, já que ela ignora todas as estruturas do jogo. Ou quase todas. Mas com o passar do tempo, a Nancy foi sendo lentamente nerfada. Os seus addons de Omega Blink originais, elas permitiam que ela pudesse, após derrubar, enganchar o sobrevivente. Voltar para o meio do mapa e rapidamente colocar a pressão nos geradores antes que o Davizinho fosse retirado do gancho. O interessante é que esses addons foram nerfados mais uma vez. Eu acho que foram nerfados duas vezes ou três vezes. Quando perceberam que ainda era possível utilizar esses addons que estendem os Blinks de forma bem eficiente. E se eu me lembro bem, o último nerf que deixou ela bem menos amedrontadora foi o que transformou seus hits pós-Blink, chamados Blink Attack, em ataques especiais. Assim, ela não poderia mais utilizar aquelas perks de insta-down para derrubar os sobreviventes utilizando seus teleportes. São nerfs fortes, bicho, que deixaram ela bem mais tranquila do que antes. Mas não se engane, ela ainda é um monstro. Enquanto outros killers dependem muito de mapas, a Nerf ignora pallets, janelas e até andares diferentes. O que você pode imaginar, a Nerf pode atravessar. A sua mobilidade, ela meio que foi nerfada e isso abriu as portas para alguém ultrapassá-la. Alguém que por um bom tempo foi esquecido e deixado as traças por ter recebido um nerf fatal. É claro que eu tô falando do Caipira, bicho. O Hillbilly nos primórdios do DBD era top 2 melhores killers do jogo, atrás apenas da Nerf. Porém, com o objetivo de nerfar o camping e as serras, o Hillbilly foi extremamente nerfado, a um ponto que quase ninguém mais jogava com ele. Até em janeiro desse ano, 2024 caso você seja do futuro, ele foi mega bufado, bicho. Enquanto antes a sua serra tava esquentando demais, o que atrapalhava o seu uso para a mobilidade e counter-loop. Agora, se você utilizasse a sua serra, ela entraria num modo de overdrive que era basicamente o oposto. Agora, utilizar o seu poder não só teve o seu lado ruim removido, como agora te deixa bem mais forte. A serra do Billy, ela sofreu rework total e no modo overdrive, ele é outro boneco, com todas as suas características melhoradas. Eu diria que com overdrive, ele vira o Prime Billy, comparando com o Billy antigo, mas não, eu acho que ele ficou mais forte ainda. As curvas, que era a parte mais difícil dele, estão maiores, mais fortes e mais fáceis. Ele tá mais rápido, se recupera mais rápido e tem menos cooldowns. Então, o Caipira, ele pode atravessar um mapa melhor do que a Nus, pelo menos em mapas grandes, e ainda tem insta-down que não é punido por errar. Mas sim, é incentivado você ficar tentando até você acertar. A combinação do Billy ter sido mega bufado e a Nus ter sido nerfada com o tempo, fez a tempestade perfeita para que o arco do rio Billy fosse completado. Sendo pela primeira vez o killer mais forte do Dead by Daylight. Pois é, muita coisa mudou no Caipira. Se você olhar as patch notes dele, foi uma ruma de cooldown diminuído, velocidade aumentada e eu cansei até de ler, bicho. Ali no meio desse testão, tem até um pedido para você virar membro do Profits. Pois você vai ter vídeos com antecedência e apoiar o canal. Pois é, meu amigo, sinceramente, eu nunca ia imaginar que eu pudesse falar com convicção que a Nus não é o killer mais forte do jogo. É discutível, claro, mas se discordar, tá errado. Da mesma forma como foi errado o que a Behavior fez após o lançamento do Vecna. Como eu falo no vídeo que tá na sua tela, agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Porque depois a vida é um절 aqui. Tchau.